O sedã premium que você quer está na Carbone. Fiat Cronos, feito para você. O que me chamou muita atenção no Cronos foi o design dele. Ele é muito confortável e principalmente o bagageiro dele é excelente, é perfeito. Ele é um cara econômico e cobre muito bem no meu orçamento. Moderno, tecnológico e inovador. Um sedã premium completo com tudo o que você precisa. Com versões a partir de R$ 54.990. Como ele é automático, eu não percebo a troca de marchas. E ele é muito silencioso também. Então é um investimento que você tem o retorno. Eu estou super, hiper feliz e indico para todo mundo o Cronos. Eu sou apaixonada pelo Cronos. Fiat Cronos, atrevas.